Cara, olha que suporte prático pro seu dia-a-dia. Botei meu aparelho aqui, que tem desconto. Mais ou menos 10, no link tá na descrição. Tamo junto. Cara, como é que você pode chamar o Lula de ladrão? Defendendo o Cláudio Castro, cara. Como é que você pode chamar o Lula de ladrão? Você acabou de falar ao deputado federal aqui que ele não tá aqui pra se defender. Por isso que eu não quero ir muito lá, porque eu sei que você apoia ele. Mas que já foi, já teve a família, o próprio pai foi condenado roubando dinheiro da saúde, cara. Tá roubando dinheiro da saúde, Pedro. Como é que você pode ter coragem, ter tamanha hipocrisia de chamar o Lula de ladrão, um cara que não tem provas contra ele, não tem qualquer prova. Você falou, falou, não adianta você rir. Você tem que me falar qual é a prova. Ter um pedalinho, se eu tenho uma camisa na sua casa, a tua casa não é minha. Se eu tenho um objeto na tua casa, se eu tirei uma foto dentro da tua casa, a tua casa não é minha. Não tem qualquer prova de corrupção do Lula. Você chama ele de Lula agora. Agora, você apoia um governador que nitidamente tem 24 mil cargos pegando nosso dinheiro pra fazer politicagem barata aí. Politicagem barata. Com prova aí, vai ao relatório do Banco do Bradesco, você vai ver os 24 mil cargos fantásticos. A pergunta é essa. Como é que você pode chamar o Lula de ladrão apoiando o Claudio Castro, cara? Três minutos, tá? Engraçado, né? Esses funcionários aí que ele falou aí são funcionários que trabalham, tá? Não sei se vocês sabem. Claro, né? Você tem um gabinete, por exemplo, parlamentar. Vamos dar exemplo aqui. O Leonel quer ser deputado e ele, do mínimo, tinha que saber disso, né? Um deputado lá na LERJ, por exemplo, tem direito a ter 25 funcionários. Não sei se ele sabe. Ali, naquele gabinete minúsculo da LERJ, não cabe 25 funcionários, né? Tem funcionário que vai trabalhar home office, tem funcionário que vai ter trabalho de rua. Não necessariamente não trabalhar lá na sua autarquia, na sua secretaria, no qual você é fechado, batendo ponto lá, fisicamente naquele local, todo dia. Não quer dizer que você é funcionário fantasma, né? Isso aí não faz o menor sentido, né? Todos os funcionários aí trabalhavam, mas, óbvio, não necessariamente batendo ponto lá, porque tem diversas formas de trabalhar. Trabalho de rua, né? Trabalhar em escritório, trabalhar home office, né? Funcionários que iam receber pagamento. Enfim, não tem nada de ilegal nisso. Absolutamente nada. Isso é uma falácia que está sendo utilizada pela esquerda, né? Porque estão vendo que o Marcelo Freixo vai passar vergonha nessa eleição, vai ser humilhado, vai perder no primeiro turno para o governador Cláudio Castro, que, inclusive, é o melhor governador do nosso estado aí, pelo menos desde que eu nasci. É um governador que pegou um cenário totalmente desfavorável, né? Um cenário de terra arrasada, né? Gandhi, o palhaço do Wilson Wittsson, né? Que roubou dinheiro do povo durante esse período da crise sanitária que a gente teve. Ou roubou, na realidade, ou foi leniente de qualquer forma, né? Porque teve corrupção nessas obras desses hospitais de campanha. E, então, ele falar que não tem prova, né? No governo do PT, né? Não é no governo do presidente Bolsonaro. Ele fala do Bolsonaro, roubar isso aqui é uma coisa de maluco. Falou de nota fria aqui. Isso aí não é nota fria, né? Como é que funciona esse reabastimento dos combustíveis, né? Esse reembolso, né? O Leonel, ele quer ser parlamentar, ele tinha que saber o básico, né? Já que ele quer ser debutado. Você não precisa necessariamente pegar ali, toda vez que você abastecer, pegar uma nota, né? Você pode ali organizar aquilo ali junto com o posto que você sempre abastece. No final, você unifica todas aquelas notas numa só e presta conta, né? Você pode fazer isso. Isso é legal. Inclusive, é mais prático para todo mundo. Até para o povo entender, né? Mas o Leonel, assim como a esquerda, de forma geral, pega um fato que não tem absolutamente nada de regular. Um fato que é transparente, publicado num portal da transparência, e diz que isso é crime. É porque ele realmente não tem como defender o criminoso, de fato, que é o Lula. Ele não pode ignorar o fato do Lula ter ficado quase dois anos preso. O Lula não se apresentou na Embaixada da Venezuela, na Embaixada de Cuba, e falou Eu sou um preso político. Me dê aqui, refúgio aqui. Enfim, eu sou um preso político. O Lula aceitou a prisão. Ele aceitou. O Lula aceitou. Em nenhum momento ele falou que ele era preso político. Ele assumiu que era ladrão quando ele foi para a cadeia. O Lula ficou dois anos preso, Leonel. Eu não sei se você sabe disso. Você tenta ignorar que a Dilma ganhou a eleição de 2014, né? Porque não é conveniente para você. Você pede para o pessoal olhar o coeficiente de Gini aí, porque só até 2014, não pode olhar, depois de 2015, 2016. Eu acho que está muito claro aqui. O PT é um projeto criminoso de poder, que institucionalizou a corrupção como política pública de governo, com o objetivo, claro, de destruir o Brasil, se perpetuar no poder e só socializar uma coisa aqui no Brasil, que é a miséria. Enquanto todo mundo ficar pobre, o seu país, ficar os pobres mais pobres, é o Lula declarar um patrimônio de 7,5 milhões aí para disputar essa eleição. Dois minutos aí para a teléfica, Leonel. Cara, é realmente você pegar uma nota de papel num posto de gasolina, você quer... Eu vou virar parlamentar, Pedro, mas eu não vou dar nota de papel de 2.500 reais, não. Porque isso realmente é mais prático, mais prático para fazer rachadinha, mais prático para ser hipócrita, mais prático para mentir na cara de pau, igual você está mentindo para a tua população aqui, para a galera que está te ouvindo, Pedro. Você fez treinamento, cara, você deve ter feito treinamento para você mentir tanto aqui para a galera. É tipo assim, eu sou botafoguense, galera, eu sou muito botafogo, sou botafogo pra caramba, mas a gente sabe que a nossa torcida não é a maior. Ele está falando aqui como se eu fizesse que a torcida do Botafogo é maior do que a do Flamengo, com certeza. Quando ele vira e fala aqui que a prática é tranquila. Concordo com o Leonel. Os funcionários fantasmas, gente, do Cláudio Caixa, todos trabalham, trabalham, trabalham sim. Por que receberam todo mundo na boca do Caixa? Por que receberam? Por que não está rolando as aulas de Zumba lá, dessas 24 mil pessoas? Por que não está tendo a aula de Zumba? Por que não está tendo? Gente, olha só, ele está tendo a cara de pau aqui, ou seja, ele defende o Bolsonaro, só que é o seguinte, ele se desconservador aqui, o Pedro, mas ele é o próprio centrão, o próprio oportunismo político, conforme eu falei aqui na última vez que eu vim aqui. A direita, galera, não passa de oportunismo político. É essa narrativa mentirosa. Todo mundo aqui sabe que Cláudio Castro vai ser preso, gente. Todo mundo aqui sabe que mais hora, mais dia, menos dia, Cláudio Castro vai ser preso. Cláudio Castro vendeu a CEDAI por 22 bilhões de reais, uma empresa lucrativa, para comprar apoio de prefeituras e políticos aliados na tentativa de se reeleger. Anda nas ruas aí agora, durante as eleições, vocês vão ver uma porção de gente, que tanto dinheiro é esse, que tanta doação é essa, que esses candidatos aí que não tem nenhum, que não tem nenhuma proposta efetiva tem para gastar nessa eleição, está vindo da CEDAI, e a população sabe disso. Obrigado.